Nega, final de semana passada Saí com a Rapa pra curtir a vida Conheceu as primas, tomou as birita Tipo seguiu o baile Mas perdi a pose e o gingado Ando meio enferrujado Já não uso mais aqueles papo Que eu usei pra conquistar você Desaprendi o ABC da vida de solteiro Quando eu tava do seu lado Agora que eu tô solto nesse mundo louco Tudo é muito pra alguns, mas pra mim é muito pouco Logo eu que tava acostumado com você do lado Tô pedindo arrego, vindo o CD do Pablo Minha alma chama, tua boca canta Marília Mendonça pra superar nossa trama Eu faço drama, cê diz que ama Mas quem não tá disponível pra lutar Tava pensando em vazar pra algum lugar Quem sabe o Guarujá, quem sabe lá eu te esqueça Olhando pro mar Não, não vai rolar E entre becos e vielas vou seguindo a minha vida Quero dizer tentando seguir minha vida Cê sabe que eu nunca fui bom com despedidas Mas eu tô aprendendo, tô me desenvolvendo Minha mente trabalha dobrado Pra tentar manter a calma indo contra a maré alta Aguardando o que foi bom Entendo histórias pra contar A gente era tão colado Onde chegava era embaçado Lembranças tomam conta de mim Queria ser aqui Me chamando de seu maluquim Deixa eu pensar que cê ainda tá aqui Deixa eu pensar que cê ainda vem dormir Deixa eu pensar que cê ainda vai me ouvir A gente era tão colado A gente era tão colado Onde chegava era embaçado Lembranças tomam conta de mim Queria ser aqui Me chamando de seu maluquim Deixa eu pensar que cê ainda vai me ouvir E aí